E aí galerinha, aqui é o Paulo para mais uma Dica Rápida. Hoje a aula é Acortes Quartais em Dó Maior, não R mais, certo? Por que não é R mais? Porque muita gente tem dúvida com relação a onde pode ou não repousar nos quartais Dó Maior. Então vamos lá. Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, escala de Dó Maior, nota tonalidade de Dó Maior. Lembrando que você deve transpor para outras tonalidades, ok? E vamos lá. Vamos começar o quartal aqui, o nosso, pela nota Si, que é a sétima maior, ok? Então vai ser Si, Mi, Lá. Então é a sétima maior, a terça e a sexta, ok? O próximo quartal a gente deve ter um cuidado especial com ele, porque ele tem uma nota evitada. Nota evitada no Gé significa nota de passagem, certo? É evitada porque deve ser evitar o repouso nela, ok? Ela pede repouso, ok? Então, nesse quartal a gente vai usar ele de passagem. Não dá para usar como repouso, ok? Dá até numa harmonia modal, mas não é o caso aqui. A gente está falando de uma harmonia tonal, ok? Onde o Dó é o primeiro grau da música. Ele tem a terça maior, ok? Então, primeiro quartal a gente já viu. Segundo, Dó, Fá, Si de passagem. Então fica ligando para o terceiro acorde, que é Ré, Sol, Dó, ok? Nona, quinta e tônica. Passando para o próximo, que também tem repouso. Mi, Lá, Ré. Agora, nós encontramos aqui um quartal que tem a nota Fá, que é a quarta, nota instável. Ele tem também um trítono, então é de passagem, ok? Fá, Si, Mi. Segundo, temos aqui outro quartal com repouso no Fá, ok? Que é Sol, Dó, Fá. Então também deve ser usado de passagem. Então temos de passagem. Temos dois aqui. Que devem ser usados de passagem, tá bom? Seguindo com o Lá, Ré e Sol. E chegando onde a gente começou, que foi o Si, Mi, Lá, ok? Então temos três acordes quartais que têm repouso um pouco evitado aqui nesse tipo de passagem. Então eles devem ser usados como ligação entre outros acordes, ok? Tá bom, Si? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!